45 novos radares estão sendo implantados em rodovias aqui da região. Equipamentos que vão fiscalizar a velocidade dos carros que trafegam pelas rodovias aqui concessionadas em toda a nossa região para a Eco Noroeste. E sobre esses radares, tem muita gente perguntando, já eu vi que tem um radar novo não sei aonde, não acho que o Luiz, vi que tem um radar lá não sei aonde, mas já tá funcionando, não tá? Ah, quando é que entra uma operação e tudo mais, é isso, entre outras coisas que as pessoas querem saber do gerente de atendimento ao usuário da Eco Noroeste, Luiz Roberto Tavares, que está ao lado do Beto Garcia. É isso mesmo, Daércio, mais uma vez bom dia a todos, falamos ao vivo da Eco Noroeste, a sede aqui em Matão, para falar sobre os radares. Lembrando que tudo isso que está acontecendo nas rodovias em forma de segurança, por exemplo, a gente vê trevos iluminados, rotatórias iluminadas, novas câmeras de monitoramento, tudo isso faz parte do contrato da concessão para a Eco Noroeste. E mais um item que faz parte disso são os radares. Eu vou conversar com o Luiz Roberto sobre isso. Os radares serão implantados, são 45 radares de início. É isso, né Luiz? Bom dia. Bom dia. É correto, né? Você já reforçou que é um trabalho de segurança viária. O que nós fizemos, né? Como que nós fazemos esse estudo? Primeiro, a gente pegou todos os acidentes ao longo de cinco anos e mapeamos os pontos mais sensíveis ao longo da rodovia. Então, pontos com acidente grave e acidentes fatais. E aí, neste estudo, a gente distribuiu os radares nesses pontos. Porque, qual o entendimento de uma operação de rodovia? Este é um item de segurança educativa. Então, ele participa da educação do motorista. Lembrando, por exemplo, que a nossa rodovia é uma rodovia que tem uma velocidade bastante boa, bastante adequada, que é 110 km por hora em grande parte do trecho. Então, dá para se fluir bem. Mas, normalmente, quando você está em excesso de velocidade em uma rodovia, a gravidade ou a fatalidade é o que interfere, é o que é decisivo nos acidentes. Por isso, a gente vem compondo mais esse item da nossa pauta de segurança. A pauta de segurança é composta também pelos itens de engenharia. Vocês têm visto aí, quem trafega na rodovia, bastante ação, sinalização vertical, sinalização horizontal. Essa parte de iluminação que você fez referência e citou, também é baseada em estudos. Por que a gente colocou o grande trevo ali de Job de Cabal? Ali tem atropelamento noturno, tem presença de pedestre. Então, para dar visibilidade. E assim, a gente caminha ao longo desse ano também com mais pontos de iluminação. Bem, quem trafega pela Washington Luiz, Faria Lima, que são as duas vias mais importantes da Eco Noroeste, percebe-se hoje o fluxo de veículos é muito de caminhões, como em outras rodovias também. E caminhões hoje estão com velocidade bem parecidas com o carro. Então, isso torna ainda mais necessário a colocação de radar. Em virtude até de muitas colisões traseiras de caminhões mais lentos e outros mais rápidos que vêm acontecendo. O radar deve dar uma amenizada até nisso, né Luiz? O nosso estudo direciona para essa situação. A colisão traseira muitas vezes envolve um veículo em baixa velocidade, me desculpem, mas o outro que vem vindo atrás vem vindo em alta velocidade. Então, destes estudos, na composição do estudo, a colisão traseira participou, ela é muito presente na nossa rodovia, é um item de atenção. E o que a colisão traseira muitas vezes envolve? Além da velocidade, envolve celular, envolve distração, que é um item que quem bate atrás de um caminhão, né, é o influenciado nesse processo. Então, também participa, sim, a colisão traseira faz parte do nosso... diria para você que é a nossa problemática acentuada. A colisão traseira, a gente tem bastante evento aqui que a gente tem tratado. O que a gente tem, inclusive, agregado à colisão traseira, nós temos colocado sonorizadores ao longo da rodovia em alguns trechos, trechos que a gente está fazendo estudo, porque também, à noite, a tendência é ele vir com sonolência ao usuário, o motorista de caminhão, porque às vezes ele vem de longa distância, ele já está em momento de sonolência, então participa também o sonorizador. Lembrando que, para esses assuntos também, o que a gente tem feito são campanhas ao longo do ano. Esse ano, por exemplo, nós fizemos já mais de 50 campanhas do que a gente chama corda caminhoneiro. É uma institucionalizada no ramo de concessão que a gente usa bastante, mas a gente dá uma paradinha junto com o policiamento rodoviário, nosso grande parceiro na redução dos acidentes, mas que a gente, ele para, come um lanche, acorda de novo e segue viagem para a gente combater a colisão traseira. E para quem pensa que a colisão traseira acontece em locais íngreme, nós acompanhamos, fizemos imagens de um acidente na sexta-feira passada e essa colisão traseira aconteceu num top. Isso também é muito comum, acontecer no top. E na maioria das vezes, na grande maioria, por falha humana. Exatamente. É a distração, é o descuido, é o celular que anda muito presente nas rodovias. A gente implora quase, pede ajuda ao usuário, não utilize celular ao longo da nossa rodovia. Nós temos colisão traseira no top, mas nós temos colisão traseira em locais de reta, que você fala quando você analisa os eventos. E o que tem nos ajudado bastante ao longo desses quatro últimos meses, a quantidade de câmeras que nós instalamos para a gente entender como que é aquele cenário e para trazer mais qualidade para os nossos trabalhos de redução de acidente. Porque o único objetivo de todos esses itens que a gente vem compondo, a rodovia e a operação, é uma operação de rodovia, são as câmeras que nos ajudam a qualificar e ver que ação a gente vai implementar na sequência. Bem, enquanto a gente está conversando, você está vendo, inclusive, o monitoramento feito aqui pela Eco Noroeste. Já demos uma esplanada aí da necessidade, é necessário a implantação de radares. Serão 45 radares implantados. Em que situação está essa ação da Eco Noroeste em relação aos radares, Luiz? Nós estamos em fase de implementação, então, ao longo do último ano, foi fase de estudo. Os radares foram... Nós contratamos uma empresa especializada, que trabalhou conosco, aprovados pela agência reguladora, que é a Artesp, os pontos que a gente propôs, aprovados pelo DR, nós estamos na fase de instalação. Temos mais de 50% dos equipamentos instalados, trabalhamos com uma previsão de novembro, a gente começar a fazer a liberação, mas aí vai ser amplamente divulgado. A cada radar que é preparado para a homologação, ele vai sendo comunicado, tanto usando os canais como vocês. A gente agradece muito essa oportunidade de falar sobre esse assunto. E também a gente usa os painéis de mensagens de variáveis da rodovia que nós temos, as nossas redes sociais, para que o usuário não seja surpreendido. O que a gente quer é que ele saiba que a velocidade é controlada, respeite a velocidade da via, transite com tranquilidade e vamos reduzir os acidentes ao longo da nossa rodovia. Só é multado, só é punido quem infringe a lei, né? Se andar dentro da velocidade, não tem problema nenhum. Correto. E isso é importante destacar, né? Porque, como eu disse no início, a nossa velocidade de 110 é uma velocidade bastante adequada, bastante satisfatória para uma boa viagem, né? Como você disse, a Faria Lima e a Washington Luiz é o nosso grande trecho, rodovias duplicadas, rodovias seguras, que não tem por que você abusar da velocidade. Não é na velocidade que você reduz a sua pressa, o seu tempo para chegar no teu destino. É com uma melhor preparação e o que a gente sempre reforça e lembra, né? Muitas vezes você é o condutor da família. Então, não faz sentido você trafegar em alta velocidade numa rodovia dessa, numa rodovia segura. E também, o que é importante, né? Sempre usar o cinto de segurança, inclusive no banco traseiro. A gente ainda nota a presença de usuários em acidente que não estavam utilizando o cinto de segurança e acabam sendo injetados. E muitas vezes a pessoa que está no banco da frente com o cinto de segurança sai vitimileza. Então, reforçamos a importância do uso do cinto de segurança numa viagem para você deixar a sua viagem ainda mais segura. Esses 45 radares serão implantados nas vias aqui, Washington Luiz, SP-233, Carlos Tonani, Faria Lima. Quais os trechos que vai abrangir esses 45 radares? Nós temos a Washington Luiz que sai de São Carlos e até Mirassol. Ao longo de todo o trecho, como eu disse, foram feitos estudos. Ele tem uma distribuição bastante regular ao longo do trecho. Curvas, aclives, presença de acidente, no declive também, locais sensíveis. Na Carlos Tonani, na SP-333 que sai de Bebedouro e vai até Taquaritinga, ao longo do trecho também tem próximos atrevos, atrevos em nível. Nós temos a presença para tomar o cuidado. Na Faria Lima também. Então, ele dá uma distribuição bastante igualitária, vamos dizer assim, mas sempre com foco na redução do acidente e na presença do acidente naquele trecho. Bem, é sempre bom frisar, então, que a Econor Oeste vai estar sempre avisando e comunicando em relação ao funcionamento desses radares, quando eles vão começar realmente a operar. Correto, faz parte. Esse momento que nós estamos, inclusive é um momento que a gente vem divulgando, vem preparando a nossa comunicação para isso, para que o usuário saiba o que está acontecendo. E conforme formos nos aproximando do mês de novembro, que é o nosso, o projeto, ele se encaixa e termina lá, novembro, assim que a gente trabalha, também a gente volta com reforço até mais intenso na aproximação do início de, da presença dos radares. Beleza Alberto, mais algum item que você queira passar aí aos nossos ouvintes, telespectadores, que de repente eu não toquei na sua mão? Não, acho que não, acho que a gente agradece novamente vocês sempre conosco aí fazendo o trabalho de segurança viária. O que a gente sempre reforça é dirija com cuidado, dirija com atenção, respeita a velocidade da via, respeita a distância do veículo da frente, muita atenção. é com sono d'água, nós temos aí as nossas 14 bases para atendimento aos nossos usuários que servem para esse recurso de você dar uma parada na tua viagem que está longa, se você está cansado, aqueles 10, 15 minutos lá nós temos água, internet, os nossos recursos estão presentes lá, você consegue falar com o CCO também, então é mais um dispositivo que a gente tem para o benefício do usuário. É, para encerrar aqui, nós observamos também na última semana quando estivemos à noite aqui na rodovia Washington, São Luiz, vindo para Matão, um trabalho feito de sinalização de solo durante a noite, bastante iluminado, bastante, tinha toda a preparação para que esse trabalho fosse realizado, no entanto, alguns motoristas parecem que estão passando normalmente, nós paramos até no local lá para observar e fazer imagens em relação a isso, é preciso respeitar quando uma sinalização está sobre a pista, é sinal que ali tem gente trabalhando. Isso, nós temos, inclusive, a nossa campanha que a gente chama de afaste-se, que é muito para cuidar das nossas equipes que estão ao longo da rodovia. A gente segue em eventos de obra um regramento que a gente começa um quilômetro antes, avisar que tem uma obra com placas diferentes, placas vermelhas, mais acentuadas, e vai trazendo a diferença. A gente, no início da obra, sinaliza bem também para que seja visto, o usuário seja visto, para que ele não invada o canteiro de obra, vamos dizer assim, a área quente que a gente fala da rodovia, e sim, porque nós estamos ainda com um longo caminho de muitas obras, muitas melhorias de rodovia, melhorias para a segurança viária, inclusive, quando a gente está falando destas sinalizações. Então, é uma preocupação nossa, é um trabalho que a gente cuida muito, porque nós temos as equipes ali e o usuário também, é todo mundo exposto. A obra em rodovia não é simples, exige cuidado, exige comunicação, nós usamos a comunicação das nossas redes sociais para mostrar todas as obras que é ao longo do dia, ao longo da semana, os nossos painéis de mensagem, a gente sinaliza também, porque é um assunto crítico. Acertam, então, a partir de novembro, provavelmente, os radares começarão a funcionar em rodovias administradas pela Eco Noroeste, nós conversamos aqui com o Luiz Roberto Tavares, gerente de comunicação e gerente de contato, ele que leva todas essas informações aos usuários das rodovias concessionadas pela Eco Noroeste.